Cenas infernais Me ajuda a abrir essa merda Me ajuda a abrir essa merda Abre essa merda Tô de alucinação Ei, ei, ei Uou, uou Sou eu Tá, tá aí Só quero achar aquele laboratório de cadáver Beleza Bom, a gente só precisa acessar a mudança de bolsa de bolsa Tudo pronto? Ótimo O terminal não funciona Tem energia aqui Pode ser um fusível queimado ou algo assim Só penso que vocês são aí É louco Esqueci e muda O meu do... Comprei É, então Eu não vi nada com vocês A perspectiva da história É a da Kate Pra vocês deve estar levemente perdido aí É, mas eu tô tendo alucinação Bastante Eu não sei Matheus, você achou que tem um buraco ali? Desceu? Abre Vai lá, Hackerman Sim Iniciando Windows Acesso não autorizado Protocolo de segurança iniciado Erro Protocolo de segurança inoperante Torretas desativadas Vamos verificar os dados de transmissão Matheus, não ativa as torretas, por favor Então A gente procura uma transmissão que baixe agora De nova esperança É, é isso aí Olha lá Os Hackerman em ação Tem ângulo da posição aí Matheus Puxa Calma que eu não entendi como que isso daqui funciona Você tem que achar o lugar que tem dado compatível, só isso Tem um lugar que tem um lugar que tem dado compatível Chamou o Ezra de robô E aí Calma que o nosso robô tá em beta ainda Calma que o nosso robô tá em beta ainda Tem uns lugares na esquerda ali Vê se não tem um lugar que tem dado compatível Vê se não tem um lugar que tem dado compatível A ver de você fazer um novo Ai, mano, que sistema de segurança incrível Vai pra esquerda Vai pra esquerda Aí, esses outros lugares ali Não Tem outro ali, na esquerda Aí Pra cima A esquerda de novo Abaixa A gente vai ver Hum Não É robô superior a nós Mas tem que achar a parada aí, vai lá Sua função de Hackerman O que acontece com esse cabo? O pai tá brincando com a minha desert A gente vai ver O pai tá brincando com a minha deserta Eu acho que isso daqui é o Watnogs Tem a parte de um celular Ai, que coisa que tá acontecendo aí O pai tá brincando com a minha deserta Não, é um pouco melhor, principalmente na hora de hackear Como assim, velho? Aqui você tem um monitor com um mapa, aí você vai em um ponto e começa a colocar uns ponteiros para esquerda e para direita Uhum É que os computadores não foram feitos para ser usados no teclado Isso é verdade Quando você passa o mouse, ele vai apitando Não é mouse, isso aqui é na setinha do teclado Examinando o sinal Já estou pescando aqui, para de pescar, deixa os peixes dormir Caramba, meu Boa noite, monta os cantos Aeee Olha o tato de ser Dá para usar os dados para achar o laboratório? Ainda não, precisamos de outro ator para concluir o rastreio O que acha? Informar os humanos? Chutão Fala com ele no bolso, vamos dar um fora daqui E esse é o seu chutão? Achei que ia chutar Não Chutão Ó, munição aqui ó Só um segundo a gente avançar que eu estou pegando um Minioninha pra mim O que é isso? É uma coisa de comunicação Que porra é essa? Quem é o próximo se melhorar vai sair fortinho Ae, essa pode ser a nossa saída O local concluído Local concluído Porra é essa virou MMORPG, velho? Ela está limpando dungeon agora Vocês não têm um mapa, né? Não sei Então, eu tenho no mapa inteiro E aqui virou o semi-mundo aberto Ah, tá legal A sua parte mais do mundo aberto Tá pegando o bagulho com o coqueiro Mas não ou mais esperto Puta, os bagulho inércitos no momento Botando sidecoast gear, tá bom pra mim Pior que tem Só que, tipo, você não precisa fazer Mas dá um bagulho com o Matheus Não, não é esperto Fico pensando no Raios Cara, você sabe o que alguém normal fazia Se descobrisse um pouco que já sabemos Deve ser por isso que todo primeiro-ministro encobriu tudo Até a Anya E ela era literalmente a pessoa mais honesta que eu já conheci E o que a gente faz? Pra que encontro? Pra que encontro? Pra que encontro? Também que é uma região tranquila que ninguém rouba as paradas Então... É 39 para aqui Nada Ele tava aqui Não desse jeito Mas ele tá lá Vamos lá, meu Deus tá caindo É só ir no ponto marcado Mas esse marco é alto Então, mas aqui tem vários pontos Que podem ter coisa legal Ah, então porra, Matheus, marca É uma coisa principal Foda-se Entendido Não, não, ele tá indo Não, mas tem um outro O que é a questão? Vamos olhar pelo menos um A gente jogou vários Nossa, um Kodo caiu Vem naquele penhasco Tem um dos Matheus É que safado Ele quer ganhar as milhares a dele Lógico Só quero saber a história Não quero jogar RPG de robô, não É que esse bagulho fala um pouco da lore também Vamos lá, encontrando mais a história É só você jogar os outros gear Que você vê a lore Marcos, sabe alguma coisa sobre um Kondor caído por aqui? Na verdade, as tempestades acabaram Não, mas eu só fiquei achando que tem bagulho E botar no jogo e sabe a história Os destroços tão bem Ah, velho Tem sidecrashing Armas pesadas Ah, merda Corrompidos brotando do Kondor Espalha Vai ficar mais difícil de acertarem É, nem pra pessoa certa Armas pesadas Te peguei As vites tão muito E aí Olha aí, meu Lógico E já saiu no fim da geração Acho que vai ter que brigar com dois bichos desses, né, velho? Não, acho que ele vai Boa, você aperta o botão pra ficar revivendo Ah não, o que você acha que eu tô fazendo? Caralho, colocaram a missão secundária no Givers, olha pra quê, cara? 2019 Os dois troços estão bem espalhados Eu não choguei nem um mosquinha Não quero saber da história Ah merda, corrompiu os protanos do conto Espalha, vai ficar mais difícil de acertarem Eu acho que o jogo vai te contar melhor a história Do que todos os outros jogos Inimigo eliminado Tem um bagulho que corre Caralho, eles são muitos Tem um bagulho que corre E aí 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 I E isso é que deu uma aqui. A queda de FPS é um monstro. 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 O cara está preocupado com o upgrade de multiplayer? Estaria precisando de atenção. Pior que eu acho que isso ai nem é pro multiplayer. Sim? Seria bom. Se não te contou nada da história do jogo é pro multiplayer. A queda de FPS é um monstro. A queda de FPS é um monstro. De acordo com isso, o nosso monstro foi encasulado e Lina o prendeu aí dentro. Ela disse que foi pra uma torre de rádio a sudeste da... Esse cara tá preso aqui, bom pra ele. Boa sorte! Boa sorte, amigão. Fiquei um abraço, hein? O que é ele? Você quer salvar o cara, velho? Aposto que ele ainda tem um código da porta. Ae. Eu te acertei de acordo. Vamos lá. Pode-se para a torre de volta. O que é ele? Está volto. Não dá. Precisa do código. Se ele merece a sessão para fazer o sol, eu vou vir aqui e pegar tudo. Mas está ligado aqui não vai para o colo. Não dá para passar. Segura a esquerda. A direita. Mas não tem caminho. Aqui não dá para passar não. Essa parte da vela me lembra um pouco o Sea of Tisky. Mas não está marcado. Está marcado o negócio lá atrás. É lá o objetivo. No caminho a gente vai passar por um hall. Será que você vai ter que passar por lá? Não, porque você precisa do código que está na nossa outra. Então a gente tem que ir agora. Não. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho um caminho. Então a gente vai ter que passar aqui. 500 metros? Não, não. Volta lá. Vou estar lá no caminho. Ele está aí. Ele está aqui. Eu acho que ele vai ter um quadril de trás. Ah, ele não pega esse caminho, né? Vai ser aqui Vamos ver se o Dede passou por aqui Não É que medo O que diabos, mano? O pessoal está escorrendo Estava pensando nisso Tem muita coisa que ela não lembra Como conheceu meu pai Fala o nome do seu pai O que falava do pai dela é que ele era malo Sei que ela teve dificuldades Mas como é que tu atuou? Não confirmou nada ainda Não confirmou nada ainda A gente errou A gente errou Sua arma adiante Se esconde atrás de algo Tem muita bala Hora de fazer barulho Hora de 12 Tem mais Sniper 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 Ok, tem skill errada equipada Tem só uma deader aqui Tem a munição Não Eu não aceito Tem a munição Tem a munição Será que eu estou usando? Eu preciso de ajuda Caralho, ajuda aqui Caralho, acertou Caralho, acertou É, isso vai servir Ei, mo Tome a arma Tem sniper Tem que pegar Agora eu consigo cair Daí, tem esse camuflado Lá atrás daí, pra lá atrás Cabecinha Granada de fragmentação Errou Sei lá, bicho Só jogando onde eu tô vendo inimigo Ai, eu tô ferido Não desiste agora Não desiste agora Deixe nós Ele já é Tinha bem mais deles aqui do que eu esperava É, provavelmente fazer o mundo aberto É um jogo que faz essas engasgadas Acho que tem razão Vamos acabar Eu nem vesti a munição Preciso demais Alguma hammer burst Aqui Eu gosto de pensar em mim Todas as munições é só Minha irmã Ele não tá usando hammer burst Tá usando gnasher e lancer Lembra que você está usando o botão Onde você está usando o botão? É Com o botão Eu não tenho que apertar o botão É Onde você está usando o botão? Tá usando o botão Eu não consigo apertar o botão Não consigo apertar nada aqui não Vem, eu vou te ajudar Por que não pode ser pra mim? Ah, é por isso Você me matou Quem confia em você agora? Você agora Alucinação Que que foi? Desculpa, me distraí Quem foi nas... Nas... Olha o que eu achei Ótimo, vamos procurar um pouco Daquele bagulho dos bons que o Matos submeteu Iiii... Bagulho dos bons, tô fora Aí, abri Matheus Tem coisas decentes aqui Esperava mais de bis aqui do que isso Por que? Talvez não fosse um voo lotado Isso ou... Eles tão vagando por ai Acho que cobramos a carga daquele condor Derrubem eles Beleza Ok, agora tem um bicho de suporte pra ele O cara te humilhou na das Te peguei Calma que eu não to melhorando meu estilo de... Te peguei Ótimo Nossa... Moro Hum... Ai... Por que? Tem que transformar gears em mão aberta Mano... É... É... Ó... Atirem no gelo fino pra dar dano Pra dar hit kill Ótimo Ótimo Vamos procurar um pouco daquele bagulho dos bosses que o Marcos começou a fazer Pergunta Esse avião que a gente... Derrubado no 2 No... No último Sei não bicho Não tinha neve Esperava mais de bis aqui do que isso Talvez não fosse um voo lotado Isso... Tá vavendo por aí Pode ser que sim, pode ser que não Como é? Que isso é assim? Vai Um... Existe unhapp De novo De novo Um... Um... Atira no gelo pra dar dano ini Um... 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 Eu acho que vou estudar o inimigo Fiz um de robô Não vire esse bicho Aoooo E tem que estar dando para o outro cara eu tô ferido não é de frente não é essa muita bala não é Do lado da navegadoria Música se intensificando O que município vai matar esse bicho? Fica aqui dizendo deixar algum outro que morrer Não perdoe o ar Não perdoe o ar Já estamos chegando na metade do jogo Não perdoe o ar Não perdoe o ar Certo Granada de fragmentação Estou com 100 balas Não vai ser 200 moedas de mistério Não vai ser 300 moedas de mistério Não vai ser 200 moedas de mistério Não vai ser 100 moedas de mistério Não vai ser 100 moedas Opa! Achei a munição vindo fogo. Não! Filho da Pública! Ai, socorro! Socorro, Matheus! Obrigado! Nossa, os dois virou fogo? Olha o partizinho, treta! Opa! 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 Depois eu vou jogar o modo torre pra testar o Jack lá. Opa! Opa! Mais uma ordem! Lançando! Granada de fragmentação! Ah, deixa que eu levo munição pra ir. Granada de fragmentação! Opa! 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 É uma instalação que a gente viveu. Atrás. O moleque agora eu consigo carregar a munição invisível, então... Tem instalação aí? Carregando. É, não tem munição aqui pra... Só pode estar de brincadeira. O que deu? Eu brinco com a sua ajuda. Tinha pra onde correr aqui. Socor, socorro, socorro, socorro. Nossa, esse barulho caiu. O que é que eles ficam? Eles só me rigoram. É isso aí, pessoal. É isso aí, bíblico. Depois que eu gasto aqui. É que até agora eu não peguei o botão do reflexo do Nash, do drone. Como está a munição de você? Vamos matar o que sobrou da pistola aqui, mas tem munição. A pistola está dando mais dano. Ah velho, você não reanimei o cara, velho. Eu apertei para reanimar, velho. O bagulho de mundo aberto é isso aí, é ficar randomizando o inimigo para preencher espaço vazio no mapa. Pior que eu acho que isso daqui não é random. Não, eu sei que não é, mas tipo, eu estou falando assim, ah, tem esse espaço vazio aqui que a gente tem que colocar alguma coisa porque o mundo é muito grande. Não tem um level design bem pensado, velho. A gente acabou de enfrentar esse bicho, velho. Vai explodir! Lançando a granada! É, eu vou matar os dois aqui. Por que esse bicho também me ama tanto, mano? Por que esse bicho também me ama tanto, mano? Ah, beleza, que primo. Ah, que legal. Ah, morri. Eu estou achando que é melhor guardar o stun para quando acontecer esse negócio aí, porque não dá tempo de soltar de jeito nenhum. Eu estou achando que é melhor guardar o stun para quando acontecer esse negócio aí, porque não dá tempo de soltar de jeito nenhum. É, ele também, velho. É, ele também, velho. Ah, que bicho chato. Nem a Berserker é tão chata assim. O problema é que o stun ainda não está com nada para valer. A melhoria final que eu peguei é do... Aproveita, estão dando mais dano mesmo. Não, velho. Eu estou matando os juvens. Eu não vou pegar a parada pra caralho. Não, é que eu não sei se o stun meu funciona para animação mesmo. Não, tenta. Vou tentar. Não, tá. Tá dando caralho. Desculpa! Desculpa, vai tentar. Tr Não, eu também... Vai explodir! Ah, nem todo mundo pegou! Vou explodir você! Ai caralho, velho! Apertei pra dar o stun, mas não. Já alcanço do stun, posso maior. Apertei! Apertei! Sim, vamos colocar sistema de reanimação quando você não tem chance nenhuma de reanimar a pessoa. Apertei! 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 Eu tô comentando o N. Dá melhor. O que eu to fazendo? Voltei, voltei, voltei! Fodeu, fodeu que eu to sem munição no início. Pega as caixões. Não tem munição no ranchinho, não é nem. Obrigado. Granada de fragmentação! Ok, acuinei nos pequenininhos aqui, gente. Então, Zan, joga umas granadas aqui. O deserto está dando mais dano. O deserto está dando mais dano. Quase largando já. Agora eu acho que entendi porque tem aqueles sides para fazer. Não tem nada a ver. Você tem level up aqui? Porque não tem nada. O meu personagem tem. É, você não mata ele sozinho. Então, mais ou melhor o meu stun, o meu dano. O que adianta você morrer em dois rígidos? Do bicho. Merda! Volta o ordem! O esposo é mais recuado. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Eu tomei dano dele. Não, é justo. Eu nem estava perto. Eu não estava perto. Eu queria saber. O que esta? O cara? Eu tô ferido! É, não tentou. Mano, ele tem um alcance infinito, velho. Mano, mano, esse bicho é treinado nas artes marciais. Shaolin, mano. Viva. Merda! Outra ordem! Granada de fragmentação! Merda! 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 Corrumpidos. Obrigado! Certário! Estou ferindo! Quando a gente... ...nossa granada... Nosso trenzinho free. Pior que tipo, vocês não faziam uma série. Me ajuda a abrir. Dá pra ficar pra um robôzinho. Bom, esquema parecido com o da outra torre. Deve ser ela. É. A gente usa o console. Igual do Travis. Certei que hack de novo. Estou tirando. Vamos nós. Vai lá a Hacker Man. Daniel. Habilidade Hackear. Acesso não autorizado. Protocolo de segurança iniciado. Torretas ativas. Legal. O que você fez, Matheus? Eu não. O cara baixou o Baidu lá. Baixou o Minecraft. Vamos baixar aqui. O cara foi baixar a placa de vídeo online aí. Por que eu já fiz isso, mano? Tô muito louco. O legal é que não tá dando sinal nenhum de onde é. A parte boa é que quando der sinal vai ser o lugar certo então. Ou não. Eu não gostei dessas torretas ativas. Tô com medo. Ativa nada. Se tiver ativado, tava ativado já. Eu não gosto disso. Não, não. Olha lá a linha primeira. Eu não sei o que é que é a entrevista respondente. Só pode ser o laboratório. Temos suficiente caso. Até o que confirmar após. Eu conto pro bote um segundo. Não é uma bote não. Vamos voltar pro bote. A gente conta pra ele não tinha. Eu conto pra ele não tinha. Camufla de paramento dos colegas do quadrão, se atirarem ou atacarem inimigos corpo à cura, pode confiar em cena do lado, no cooperativo apenas um jogador de Jack, pode equipar o primeiro Jack Legal Ele está dando muito poder para o Matheus Acabei de ver as torrentes aqui Hacker Man Não atira burro Hacker Man me deixou para trás Só sei que foi burro Não vai dar certo isso ai não Não adianta Vem até aqui Valeu Que bom Eu sou meu Caralho Jesus eu não sei Cuidado snipers ali Se tivesse algum modo de ficarmos invisíveis Se tivesse ao menos É se eu não tivesse tido que usar duas vezes para levantar um outro Não aqui né É Eu uso em área Vai lá Vai lá Eita porra Eita tem um na esquerda aqui também Me pegou Socorro aqui atrás 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 Beleza Vamos descer a colina e voltar para o bot Oxi Quer abrir a outra torre A gente já pegou nosso objetivo Me comendo Olha A gente perdeu a hora e fez a puta Me comendo Quando consegui as suas respostas Pois é O que vai fazer Tipo O que vem depois Qual é a questão de detalhes Sim Talvez eu vou dar esse ato já Com todas as minhas forças Feliz Como você descobriu O de Se de mundo aberto em Gears of War Não, não, não Eu não estou preocupado com a sua Esse é o cara Que vit 600 mil horas em Skyrim Skyrim não é Gears of War Não é preciso explicar? A gente já dormiu andando na frente No meio da live Eu andei vendo os vídeos sobre esse bagulho Parece tipo Os mercados de single player Estão indo tudo para esse caminho Uma merda Não Tem jogo bom ainda Focada em Uma história de negros Não Os ossos morrer Ele vai ter uma parte de mundo aberto Quem se importa com o reino? Porra Mó dica Fim Antes ou depois Do surto do suor P1 na mesinha Espada e a Lancer? Prefiro Star Wars Ah, vai se foder Star Wars é tão ruim quanto Bumban 8km abathe E Star Wars não tem uma doença Que pode metade da galáxia Eu não tenho Tem Chama a humanidade Tem Aonde você irá? Sabe o que pior? Eu não tenho ideia Mas hoje eu digo Com certeza não teria neve Porra mano Não tem porque entrar na torre ali Porque a torre está um cara preso Para morrer Então deixa ele lá Você já teve um laboratório No Monte Cadá Logo saberia Galera Esse peixe era muito carro Para mim Fudei 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 Não Obrigada Mas até agora Estamos bem Delta Desligo Bom Se aproximando das coordenadas Eu não sei que vai ter uma outra parte Será que vai ter uma outra parte? Será que vai ter uma outra parte? No gelo? No WTF? Vai ter uma outra parte Num deserto A gente vai cair aqui Está vendo um tubarão. Aí Jake, manda um sonar aí. Um tubarão. Alguma? Bom trabalho, amigão. Só pode ser o que a gente está procurando. Mas como chegamos lá embaixo? Ah, é tão weird. Não sei se ajuda, mas o Bert falou de uma velha mina naquela área. Uai. Velha mina. Detonadores. Explosivos. Vou dar as coordenadas ao Jack. Valeu, mano. Não sei, tem uma pergunta. Não sei se você não sabe nada. Você está com a outra Lancer lá? Segura a RB e mire em algum lugar. Solta. Onde que é o objetivo agora? Fica em. Você acabou esse ato pra dar uma ir dormir. Nossa, mas eu só queria terminar esse ato pra dormir. É meu sonho, velho. E aí Quando Marcos disse que a gente ia lá pro norte Não era bem isso que eu tinha em mente Cara, eu achava que era frio lá na vila do Oscar Isso é um exagero E o controle térmico da sua armadura Ainda funciona, né? É, mas a minha armadura não cobre o rosto Pelas o meu nariz congelaram Valeu por compartilhar Até que o bot está dando conta É a única coisa positiva aqui É, porque se tivesse que lhe dar tudo isso, tinha desistado o jogo Iam tão longe só pra velejar É, não tinha mais TGO lá Nada Só ruínas Vou sentir muita falta dele Eu sei Eu também Acho que essa estação pra onde ele não foi Espero que sim Vamos conferir Alguém esteve aqui, com certeza Esse tem que ser o maior ato do jogo Não é possível Não tem como ter um maior que esse Não tem não, hein Mano, tem um cara aqui que não parece que está bem não Dá uma olhada lá agora É, mano, tá bem? Gente, achei o corpo aqui É ali, né? Merda Ainda temos que tentar salvar o Nosco Olha em volta Caralho Memorando de segurança Memorando de segurança listando código de acesso de vários locais pela região de Kadar Há um código incluso para a subestação norte Ok Ok Tá bem, então, acho que estou dormindo Bom, não tinha nenhuma melhoria A gente vai ter que voltar lá na outra torre Que a gente tem o Corde agora Vamos matar o cara Hum Nossa, velho Saudades, quadrão delta raiz O que é que é bizarro É que teve medo Porque teve medo A maior parte da humanidade Não tem o que? A maior parte da humanidade Não tem o que é Eu achei um saco De mundo aberto? É Eu achei um saco Aqui, a torre é aqui Gears of War que se transformou em jogo de aventura Que porra é essa? Que porra que eu estou usando nessa parte Mas isso mundo é merda Tipo, é um problema de esporte Para mim ele perdeu e sem Eu sei nem o Aqui Tá vendo Tá vendo Eu fiz meio assim sem ver mesmo Agora eu entendi porque que tiraram a parte off war do nome do jogo Não tem Gears of War? Não, é Gears sim Tá vendo O cara abaixou o meu nome Meu amor É aqui mesmo? Tem certeza? É Aqui mesmo? Ali atrás Ele dentro A gente está pelo menos umas duas horas neste capítulo Pelo menos Só nessa sessão mais de uma Não, não, secundária É sério o que é secundária? Como que é secundária? Não é o código daqui? Que pariu É isso, a gente tem que entrar Certo, vai para o outro Vem cá, God Eu estava jogando no mato É que não tem nenhum outro sítio de spawn Aí é pior ainda Se for forçado a fazer secundária é pior ainda Eu estou ligado que o jogo não foi É um assusto, velho É isso, está demorando para morrer É ele Era ele mesmo Pronto, missão feita Daí eles engenharam o meu lugar Tem alguma coisa a outro Tem munição aqui Aprimoramento de suprema Apanhador, robôs de choque perseguem alvos Calam o dobro de dano Nossa, granada Liberador de tracker Muito modificado Bom, agora a armadilha de choque do Jack também rastreia É, parece outra Zé Agora entendi porque ainda tem muita consultenção para ficar Bora, 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 bora Ou mal Boa Boa Caet A gente fez o que pôde Sabe disso, né? Sim Já imagina como vai ser divertido editar essa parte Bem, é só tum, tum Já pilotou essa treco É porque eles estão falando coisa durante o caminho Ah, é importante, é desenvolvimento de personagem Tá, marca a mina aí, marcou? Eu acho que a mina é aqui Eu acho que o pai aqui é o Flash Vai ficar tonta aí Pior que só falta 3 opcionais para a gente passar ali Nem pense nisso Não, 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 nem pense mano Eu tenho certeza que vai fazer segunda Eu tô sem saco, já que tava fazendo quase odiar o jogo Essa parte ali Tudo que eu me diverti no prólogo, já tô odiando Eu acho que tem outro mapa Mundo americano Nossa, vai tão lancor Não sei se depois desse Caraca, os caras conseguem fazer um Gears que eu não vou gostar É isso mesmo? Mas como é que chega no dedo? Vocês confiam na habilidade primeira de vocês? O mapa aí parece que tem O mapa Em teoria é seguindo aqui Essa é a árvore aqui mesmo? Eu acho que é Não é possível, não, que é opcional Não, é o segundo mapa É, aí Pra esse lado eu acho que é Torre Leste É onde a gente já foi É pra onde tá vermelho no mapa É, eu sei, tá pegando o caminho aqui Pior que no mapa não tem muita diferença Pior que no mapa não tem muita diferença Aí É esse daí? Hum? É que o neve dele Não Não Pra aí não tem, é pra trás Aqui ó, vem onde eu pinguei no mapa Não, não, não Só tem ali, só, ó Eu vou poder de marcar Não, não Onde? Não, eu vou poder de marcar 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 Ah, não O avião que a gente já foi É Não A gente passou por aí Mas o ponto da missão Não é aquela estrela que tá no mapa, 600 metros Não É um deles Tem a missão É aquela estrela ali, 600 metros É a principal Tem alguém aqui Vem cá, Zane Não, eu queria de ter prazer É, é o que não era pra ela no meio do gelo Não vai chegar não, hein Pronto Tá, duas rodas Vai chegar aí Vai ter um estreito aqui Não, não é isso Aí a gente tem que ir pra lado esquerdo É, faltam quatro opcionais Tem que ter um barizinho Tem que ter um barizinho É, ponte Vai ter uma pontinha subindo por aí Nessas horas do Zane perdido, eu me lembro de Subnautica Subnautica é um tipo de jogo que faz sentido descer essas coisas Falando nisso, a história do Mlows Iron tá quase completa Vamos procurar alguns expostos Tem que ir de jubilagem Mas é chico, pai é meio mapido Lá vamos nós A saída da mina tá aqui Nem a Kate aguenta mais Tomara que tenha algo útil por lá Deve ter Mas vai depender do tipo de mineração que fazer o plano Se for mineração hidráulica Tem quatro horas da manhã, velho A gente vai se fazer de água de alta pressão Esse mês que eu vou fazer, eu vou vazar Estou só esperando acabar escapando Aparece ato 3 por favor Aparece ato 3, ato 3, ato 3 Ah, vai tomar coma Deixa eu ver uma coisa conectada A gente está no Ato 2 Capítulo 4 Bom, ainda tem mais um capítulo Antes de acabar o arco Nossa, vamos embora É isso, vamos embora Vou terminar depois Beleza, valeu Vou informar secure Agir Aos Incident ya Aos Coisa 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 E aí